Pessoal, muitas pessoas têm me perguntado qual é o melhor modelo de notebook para se comprar em 2024, né? Galera, isso depende muito da sua necessidade, entendeu? Porque tem notebooks que são extremamente caros, que não faz sentido nenhum para quem tem um uso básico, por exemplo, tá? Eu vou deixar o link de vários modelos aí na descrição para vocês poderem acessar, para vocês poderem ver. Mas eu recomendo assim, ó, se você tem um uso só de web, pessoal, você só usa a internet ali, responde e-mail e faz coisa básica. Básico do básico, assistir um vídeo, coisinha mínima, você não mexe com um software pesado. Você pode pegar de um i3, pessoal, para cima, tá? Um i3 já está excelente. No mínimo, o Celeron, galera, toma cuidado com o notebook Celeron, por quê? Para quem tem um uso básico do básico, até serve, mas às vezes se você pegar um notebook Celeron com pouca memória RAM, ele vai ficar lento demais, tá? Então a experiência vai ser muito frustrante. O bom de notebooks Celeron é que eles são bem baratos, tá? Se você pagar mais do que R$1.300 em um Celeron, já está muito caro, na minha opinião, tá? Porque hoje em dia a gente consegue encontrar notebooks com processador i3 com preços bem legais, assim, perto desses R$1.300. Então, pesquisando, você encontra. E eu estou falando de notebook novo, não estou falando nenhum usado. Se você já tem um uso mais avançado, o que eu indico para vocês, galera? Pega ali um i5, tá? Um processador i5. Tem notebooks com processador Razer também, mas eu tenho percebido que a galera tem gostado mais de notebook com processador da Intel. Pega um i5 com placa de vídeo, galera. Você ter uma placa de vídeo no notebook ajuda muito, principalmente para quem vai trabalhar com... gravando no OBS, por exemplo, né? Você quer fazer uma live, quer fazer uma transmissão. Tem muitos professores, né? Hoje em dia, como a gente passou por essa questão da pandemia e as pessoas aprenderam a trabalhar online, fazer vídeo-aula, criar conteúdo online também para agregar. Tem muitos professores que eu sempre falo assim, você é professor de universidade de escola? Pega um notebook que tem uma placa de vídeo. Porque se algum dia você precisar fazer um trabalho online, você liga o software de transmissão de vídeo e deixa ele rodando ali dentro da placa de vídeo do seu notebook e deixa o processador para você passar as matérias, fazer tudo. E isso vai funcionar com quem trabalha em empresa, com quem trabalha fazendo edição de fotografia no Photoshop. Por exemplo, o Photoshop é mais leve do que, por exemplo, um editor de vídeo. Quando você quer editar algo em 4K, se você usar um da Vinci Resolver, que é um software grátis, cara, você vai precisar ter uma placa de vídeo no mínimo. E para quem quer fazer transmissão ao vivo, cara, é fundamental que você tenha uma placa de vídeo. Até para quem quer jogar. Sabe aquela galera que streama, faz gameplay, quer jogar em live e tal, jogar conversando com a galera? Então, é importante que você tenha uma placa de vídeo no seu notebook. E aí, para quem quer notebook top do top, eu indico assim, Macbook, para quem não tem problema com Windows, né? Se você não tem apego nenhum ao Windows, pega um Macbook, um Macbook Pro, para você poder trabalhar em alta performance. Agora, se você quer um notebook e um Windows forte pra caramba, galera, aí eu já indico que você olhe para i7 e i9. E aí você tenta pegar, aí o céu é o limite, entendeu? Aí você vai olhar para notebooks acima de 15 mil reais, 20 mil reais, tem modelo de notebook que chega perto de 40 mil reais. Mas aí já dá para você olhar para notebook que venha com 40, 70, 40, 80, que aí já são notebooks normalmente, notebook gamer, mas para alto nível, porque a galera que trabalha forte com edição de vídeo, com criação de projetos em 3D, a galera que é arquiteto, né, trabalha com construção, é arquiteto e engenheiro. Muitas vezes utiliza software pesado, de muito cálculo. Então, nesses casos aí, é interessante que você pegue um notebook o mais potente do potente, entendeu? Dependendo do que você faz, tem que buscar um i9 ali com uma 40, 70. E, cara, muitas vezes essa galera que vai trabalhar em alto nível também não compensa usar um notebook. Hoje em dia dá para você montar um PC de mesa compacto, né, para você levar para cima e para baixo aí. Dá mais trabalho, obviamente, mas eu conheço muitas pessoas também que pararam de pegar no notebook, montaram um PC de mesa compacto e compraram teclado e mouse sem filme ou monitor portátil. Hoje em dia vende uns monitores bem legais no AliExpress. Eu vou deixar o link do AliExpress, pessoal. Monitor portátil 4K. É ruim que você não tenha um suporte decente para botar ele, né? Mas você pode colocar ele no gabinete, assim, preso, no gabinete, e aí você vai ter uma máquina forte para caramba, entendeu? Mas isso é um caso muito específico. Mas para quem quer um notebook, quer ter portabilidade, na minha visão é isso. Porque é difícil, galera, eu chegar aqui e falar, ah, em um único vídeo, sem saber a sua história, sem saber as suas necessidades, eu chegar aqui e falar, não, esse notebook é perfeito para você. É difícil, não tem como. Então, se você está querendo pegar um notebook hoje em dia, está querendo uma ajuda, está querendo uma força, aqui é um canal de tecnologia, galera, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Se você está querendo uma força, joga nos comentários aí qual é o modelo de notebook que você está vendo ou o que você está querendo de sugestão. Então, normalmente eu levo 30 minutos, galera, para poder recomendar para vocês, tá? Um notebook legal, ó. Esse modelo de notebook que está aqui na tela é um notebook mais básico, por exemplo, ó, que eu já separei aqui, ó. Ele é um notebook de preço acessível, mas ele é muito bom. Isso aqui para um professor de universidade, meu, é um notebook acima da média até, para ser sincero para vocês, ó. Porque aqui a gente está falando com um processador com Snapdragon, a Snapdragon, a Qualcomm, né, está evoluindo muito nessa questão de chip. Então, ela surge na parte de smartphones, mas hoje em dia a Qualcomm é uma das maiores fabricantes de processadores do mundo. Então, muito legal o notebook com Snapdragon. Ele tem 128 GB no SSD, já vem com Windows 11 pronto de fábrica. E ele é da Samsung, faz parte da linha Galaxy Book, que é uma linha que vem crescendo, assim, absurdamente aqui no Brasil. Vou deixar o link desse notebook na descrição para vocês terem uma noção. Então, assim, isso aqui é só um dos modelos para vocês poderem ver e conferir, se vocês conseguirem entender. Então, dá sim para você encontrar bons modelos de notebook hoje em dia, mas para que eu consiga ajudar cada um, assim, de maneira direta, galera, coloquem nos comentários, que normalmente eu levo 30 minutos para ver os comentários de vocês. Coloca aí a pergunta que você tem, que eu respondo. Se eu tiver cupom de desconto rolando também, eu aviso vocês aqui nos comentários. Então, eu estou aqui para ajudar, mas é difícil a gente chegar e falar esse notebook aqui é o melhor de todos, compra sem eu saber a sua necessidade. Porque muitas vezes, se você comprar um notebook assim aleatório, ou você vai comprar um notebook fraco demais, ou você vai rasgar dinheiro comprando algo que você nem precisava, entendeu? Porque hoje em dia tem muito modelo. Então, a gente que está acompanhando aqui todos os dias, fica muito mais fácil a gente entender aí, beleza? Bom, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado, a gente se vê no próximo conteúdo aqui do canal. Tamo junto!